Pelo seguinte, nós sabemos, estão nas mídias aí, quantas instituições de saúde estão quebradas, quantos hospitais estão extremamente endividados, uns até fecham e precisam ser encampados, como em alguns lugares da região metropolitana, inclusive isso aconteceu, e tantas experiências ruins. Como é que está a situação financeira do Hospital Bruno Borges? Falta recursos? Se tem sempre um débito? Como funciona? Na verdade, é um assunto bem complexo. Por exemplo, em relação ao contrato, a conta atualização, independente se é município ou estado, existem algumas áreas de alta complexidade que pelo SUS elas dão resultado. Mas a alta complexidade é a que dá resultado. Mas a média complexidade, que são consultas, essa dá um resultado negativo, um déficit enorme. Se nós dependêssemos única e exclusivamente do SUS, hoje não existiria o Hospital Bruno Borges. Na verdade, o que acontece dentro do Bruno Borges é que nós temos trabalho de convênio, nós temos trabalhos particulares, nós temos setores superavitários que emprestam dinheiro para o SUS. Porque o SUS, infelizmente, é um excelente sistema de gestão de saúde, mas infelizmente ele não paga aquilo que é necessário. E outro fator ainda, que na minha opinião poucos hospitais têm, é que, vou dar um exemplo, uma consulta, R$10. Agora, eu te pergunto, um médico que estudou 6 anos, mais 4 anos de residência, vai trabalhar por R$10. O que acontece? Nós pagamos mais. O hospital complementa essa consulta. Claro que esse valor é prejuízo direto, mas nós temos que saber de que, como nós não visamos lucro, o que tem que acontecer é que as contas têm que empatar. Existem duas maneiras hoje de nós avaliar o hospital. Pela gerencial, que é de balanço, na verdade, hoje, o hospital, infelizmente, tem um prejuízo operacional. Mas com os FAEGs e os incentivos, muitas vezes a gente zera essa conta. Isso é um milagre. Para nós trabalharmos com o SUS zerando a conta, nós estamos fazendo um trabalho muito bom. E outro, do fluxo de caixa, a gente sempre tenta guardar o mais possível para que... Por exemplo, teve um mês aí que nós apresentamos R$2.800.000 de procedimentos certíssimos, tudo certo. O Estado nos bloqueou 40% desse valor. Por quê? Tinha algum motivo? Porque os auditores do Estado vêm aí e dizem que aquilo não está certo e não tem motivo. O Hospital Brumbor, dentro do Rio Grande do Sul, é um dos hospitais mais organizados em termos de gestão de sistemas de informática. Eu até não gostaria de falar assim, mas vou falar. Não existe empresa com sistema de processamento de dados igual ao Hospital Brumbor aqui em Lajá. Olha que bacana ouvir isso. Não existe. Hoje nós somos iguais ao Univates, que é um grande centro de processamento de dados. Então, assim, se você quiser saber quanto aquele setor está dando resultado, é só botar um botão no computador, está lá tudo certinho. Fique à vontade para falar. Claro. Eu queria complementar a afirmação do presidente quanto à importância também, quando em determinado momento nós optamos em comprar um sistema de gestão hospitalar, onde ele é totalmente integrado. Eu não tenho como liberar um catéter para ir para dentro do bloco cirúrgico sem ser esse catéter desse entrada lá no meu almoxarifado. Então, hoje, talvez, o segredo da nossa sobrevivência e da gente vir apresentando resultado e crescendo, porque o hospital é um dos poucos hospitais filantrópicos que vem crescendo a nível de estado, numa velocidade, eu diria assim, bem maior. Sabemos de alguns outros hospitais que também vem ampliando alguns serviços, mas num ritmo um pouco menos acelerado. E a gente está aqui, realmente, numa evolução nos últimos cinco anos, muito embalada, né, Jorge? Eu diria assim. Fora do comum, além das nossas capacidades, mas é o que a gente prega dentro, como nossa missão. Então, assim, o trabalho, ele é feito, começa desde o momento que o paciente adentra o serviço e passa, né, pela área médica. Nós temos reuniões semanais, não é uma, duas, são várias reuniões com a área médica, que são parceiros nossos, com os departamentos, com os setores, com os coordenadores. Nós conseguimos, dentro da entidade, criar, separar todas as nossas áreas produtivas, e essas áreas produtivas, a gente procura olhar elas separadamente, para saber, né, o que que está dando resultado, o que que está dando prejuízo, de que forma a gente possa melhorar o processo. O hospital está investindo muito também na parte de formação de mão de obra, treinamento da equipe interna. Inclusive, vocês têm treinamentos seguidos, e eu estarei no final de semana, no último final de semana do mês, pela Univate, trabalhando com o pessoal do Bruno Bora. Isso é muito interessante, vocês investem mesmo em formação continuada. Exatamente, porque a gente entende que toda parte tecnológica, ela é, eu diria assim, indispensável, né, mas o conhecimento e a mão de obra, a formação de pessoas, porque realmente a diferença você vai fazer com as pessoas, né, você precisa hoje trazer essa inteligência, né, que ela está de posse das pessoas. E num grupo, né, que nem o presidente falou, nós estamos aí, entre colaboradores e serviços terceiros que atuam na casa, nós estamos falando aí, talvez, em torno de 1.300 pessoas que trabalham dentro do hospital. Indiretamente, indiretamente, nós vamos colocar aí 2, 3 mil pessoas. Olha só. David, tu sabe quantas pessoas circulam dentro do hospital diariamente? Não faço a mínima ideia, Jorge. 2.500 a 3 mil pessoas circulam dentro do hospital diariamente, isso sem funcionários, né? Incrível, incrível. Eu pensei agora também no staff de vocês, o grupo de vocês é enorme, né, é um verdadeiro lugar onde pessoas se encontram, se movimentam com suas dificuldades, com suas habilidades. É um lugar maravilhoso nesse sentido, mas cheio de dificuldades para se gerir com competência tudo isso. Eu achei interessante, quando vocês falaram da qualidade do Bruno Boa, e eu posso dar um testemunho aqui, porque eu sou um porto-alegrense, hoje radicado e na Jado e tal, mas conheço os calvários dos hospitais da região de Porto Alegre, metropolitana, tenho na família médicos, conheço a saúde pública lá, e até falava para o Jorge em dia desses. As pessoas, às vezes, podem reclamar, sempre há reclamações, mas o grau de excelência que nós temos aqui, o atendimento diferenciado. Eu acho muito estranho quando algumas pessoas dizem que querem ir para Porto Alegre para fazer determinado tratamento. Eu estou dizendo isso abertamente porque o nosso telespectador ouve isso sempre e sabe. Mas a qualidade, o atendimento, a pessoalidade e a habilidade e o investimento que se faz em tecnologia, nós não estamos devendo nada para ninguém. Aliás, nós estamos na frente de muita gente. É isso que te parece também, Jorge? É verdade. Exatamente. O que a gente investe em tecnologia e tentando treinamento, como o Calegaro falou, é grande. Nós temos cursos na Univates, dois cursos nós pagamos de tecno-enfermagem. Terceira turma já para se formar, né? Sim, estive com elas também. Sabe o que é interessante? Porque eu trabalho com a Univates e justamente com empresas, né? E o hospital está muito presente nesse processo todo. Mas uma coisa me chama a atenção, porque vocês falam em investimento, vocês falam em profissionais que são remunerados. E vocês não são remunerados. É um trabalho voluntário, Jorge. Como é que... Exato. Não, a diretoria, pela filantropia, a diretoria do hospital, não pode receber nada. Isso é um trabalho voluntário, trabalho gratuito, que a gente faz com muito amor. E sabe o que eu estava pensando também, Jorge? Pode dizer assim. Não. Nós, além dos nossos trabalhos, temos esse. Mas eu acho que vocês poderiam dizer, além desse trabalho, nós temos os outros nossos. Porque é tamanho o envolvimento, o tamanho o tempo que... O envolvimento é muito grande. O presidente do hospital se envolve muito, o Elcio Calegaro, também se envolve muito diretamente. O presidente tem que ir a Porto Alegre, sempre assinar contratos. E sempre tem um... O dia inteiro, né, Claudio? Sim. O dia inteiro estão ligando, mesmo para mim também, o dia inteiro estão ligando. É problemas, é coisas que surgem. Que o hospital é muito complexo. É muito complexo. Não é que nem uma empresa que tu dá a lei, tu lida com um monte de pessoas. É diferente de uma empresa. O nosso produto é intangível. O nosso produto é trabalhar com a saúde, trabalhar com a emoção, trabalhar com a raiva, com o trauma. E não existe uma fórmula específica para se trabalhar. Existem formas de administração, de administrar esses conflitos que a gente tenta. Mas nunca nós vamos ter assim, que botar um produto lá na máquina, ele vai sair com aquelas medidas, como se fosse uma empresa. Então, eu sempre digo assim, para mim e para o Jorge, o Calegaro também, ele vai ter uma experiência de vida enorme com a experiência que ele tem aqui. Administrar o hospital, quando a gente consegue resolver os problemas que tem no hospital, é muito mais fácil resolver os que nós temos na nossa empresa. Porque nós aprendemos ali dentro. E isso que vale a pena a nós trabalhar, por dois motivos. Nós temos experiência, a gente vai aproveitando situações diferentes, que a gente pode ver uma forma de trabalhar dentro dos nossos negócios. E ao mesmo tempo, a gente atende a necessidade das pessoas e te deixa muito feliz. Uma ocasião, eu sempre conto isso aí. Eu tinha um médico conversando com um paciente. E era uma senhora de cor, né? E aí, eu passei e ele disse, olha, aquilo ali é o presidente do hospital. Ela disse, espera aí que eu quero lhe dar um abraço. Ela me deu um abraço, mas bem forte, né? Ele disse, olha, senhores salvaram o meu marido. Eu disse, e o que a senhora pagou? Eu não paguei absolutamente nada. Aí eu saí de lá, bom, eu já posso trabalhar mais um ano. Porque o que eu estou fazendo é essa minha função lá dentro do hospital. Por isso que me deixa muito contente. E nós todos, a nossa equipe, é muito difícil. Nós não entramos para perder nas coisas todas, nós entramos para ganhar. É isso que interessa lá dentro do hospital. E todos os coordenadores, gerentes, diretores têm um comprometimento incrível com o que é do hospital. A gente vai para um rápido intervalo. Nosso telespectador não cede aí. Voltamos daqui a pouco. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser. É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos, capazes de fazer com que os alunos despertem para uma vida em sociedade mais consciente e alinhada com os princípios da cidadania. Colégio Madre Bárbara, quem passa por aqui, um dia chega lá. Acesse www.madrebarbara.com.br Acesse o site tvinformativo.com.br TV Informativo, aqui o Vale se vê. Casa Nostra apresenta o presente inesquecível. Você quer marcar a vida de alguém? Venha para a Casa Nostra e receba um ótimo atendimento e ideias inovadoras para montar o seu presente inesquecível. Cestas, espumantes, vinhos, queijos, as melhores cervejas e muito mais. Casa Nostra, na Avenida Pasqualini, em Lajeado. Casa Nostra, aqui o seu presente inesquecível se encontra. Voltamos com o programa Opinião Clínica do Dr. Wilson Beves, hoje recebendo a diretoria do Hospital Bruno Boa. Eu fico muito feliz de tê-los aqui, até porque é um hospital de excelência e de tamanha importância na comunidade do Vale Itacoari.